Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Fernanda do canal Fitas e Laços da Fê. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde tempo, se caiu aqui de paraquedas, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal pra você receber todas as novidades aqui do nosso canal. No nosso canal você vai encontrar vários passapassos de laços, de tiaras como essa que você vai ver agora, bastante dicas bem legais também pra você que tá querendo empreender no mundo dos laços, tá bom? No final desse vídeo eu vou deixar alguns outros vídeos bacanas aqui no canal de indicação pra vocês assistirem, né Sofia? Sim! Então vamos lá, passapassos dessa tiara bem fofa, Sofia? Sim, eu tô muito animada, muito animada pra ver se a minha mãe vai conseguir fazer essa tiara. Será que eu vou conseguir fazer essa tiara, gente? E ela já fez um teste. Ó, eu fiz um teste pra ver se eu vou conseguir, eu acho que vai dar certo, então vamos lá? Sim! Beijo! Beijo! Então vamos lá, meninas, porque a gente vai precisar. Nós vamos precisar, ó, de tiara de dentinho, essa que eu vou usar aqui é a Sandin, tá? Ela tem 37,5 cm. Vamos precisar de fita de gorgurão amarelo, eu vou usar o amarelo 114 da Sandin, a fita de 10 mm pra tá encapando a tiara. É, vamos precisar de fita dupla face pra tá encapando a tiara. E vamos usar, é, esse tubo, ó. Esse tubo, alguns chamam tubo de, tem o de strass, né, tem esse tipo de glitter. Lá no nosso site tá com tubo de strass, eu vou até tá mudando o nome dele pra tubo de glitter. Então, só você colocar tubo lá no site que você vai achar, tem várias cores, tá bom? Eu vou tá usando o amarelo. E vamos estar usando esse arame encapado, você pode tá usando, é, esse aqui é o que eu tenho aqui, né, mas você pode tá usando aquele que também não é encapado, sendo que ele caiba aqui dentro do tubinho, que ele consiga entrar aqui pro lacinho e ficar mais duro. Esse aqui, ó, arame encapado número 24, tá? Esse aqui eu não tenho lá no nosso site, tá? Esse aqui você pode encontrar aí em, depois eu vou até ver se eu consigo trazer ele pro site, mas esse aqui você pode tá encontrando aí em loja de aviamentos, é, arame encapado número 24. Restante do material você pode encontrar lá no nosso site, tá bom? Vamos usar cola quente, a minha pistolinha que eu uso aqui pra fazer todos os vídeos no canal é essa daqui da ladeira, ela é a pequenininha de 20W e ela tem, a gente usa nela, o tubo de cola quente, né, bastão de cola quente fino, que é pra essa pistola aqui, eu uso o da Tec Bond, que é o mesmo que nós temos lá no site, tá? Tubo da Tec Bond e a pistola de cola quente. Nós temos ela no tamanho pequeno e no tamanho grande. Nosso site, pra quem não conhece, tá vendo nosso vídeo pela primeira vez, é fitaselassosdafe.com.br, nós enviamos pra todo o Brasil. Temos aí desconto de 5% pra você que queira pagar a vista no depósito ou transferência, tá bom? Você tem um descontinho bem bacana de 5%. Então, se você ainda não conhece o nosso site, corre lá pra conferir. Então, vamos lá pras medidas que a gente vai usar. Eu peguei um alicate aqui também que eu tenho aqui em casa, ó, só pra caso eu precise cortar ali o arame, pra ficar mais fácil. Mas eu já cortei até com tesoura, tá? Então, se você não tiver alicate, você se vira aí com o que você tiver na sua casa, vai dar certo. Ó, nós vamos usar, desse tubo aqui, 28cm, tá? Pra tá fazendo o lacinho. Vamos usar 28cm. 28cm. E mais um pedacinho aqui de 14cm, mais ou menos, dá em torno de 14, 14,5cm aqui, ó. Pra tá fazendo as fontinhas. Então, vamos lá, eu vou encapar a tiara. Já tem vídeo aqui no canal encapando a tiara, então, eu vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo, tá bom? Pra passar um pouquinho mais rápido aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, prontinho, meninas, ó, já encapei a tiara, eu gosto de começar encapando ela aqui onde termina os dentinhos e vem encapando toda ela até do outro lado, pra não tá fazendo aquele acabamento aqui na ponta, que eu acho que acaba machucando um pouco a cabecinha da criança, então, eu prefiro assim, fica mais confortável, eu acho que o risco de descolar é menor, porque não fica pegando aqui, né? Eu gosto mais assim. Agora, deixa eu ver se eu acho a minha etiquetinha de setinha aqui pra mim tá colocando. Eu achei, mamãe! Isso. Tá divertido. Acho que eu vou usar ela só no final. Então, se você chegou até aqui no nosso vídeo, não esquece de dar o seu like, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, não esquece, eu ativo o sininho pra você receber todas as novidades aqui do nosso canal. Minha meta até o final do ano que vem é atingir 100 mil seguidores, eu quero ganhar aquela plaquinha do YouTube, então, se você ainda não é inscrito, corre pra se inscrever, viu? E toda hora eu vou se inscrever em todos os vídeos da minha mãe! E aí, olha só, meninas, pra fazer o lacinho, ó, a gente vai aqui, eu já tinha até deixado pronto, mas vou mostrar pra vocês aqui, eu peguei o arame, daí eu medi o mesmo tamanho do tubo, 28 centímetros de arame, e somente coloquei lá dentro. Você pode deixar uma pontinha, mais ou menos, de um centímetro do lado e do outro sobrando assim, ó. Daí, você vai enfiar, vai medir 28 centímetros do tubo, e vai colocar o arame lá dentro, depois vai cortar o arame, tá? Aí, vai ficar assim, ó, coloquei já o arame aqui dentro, ó, ficou uma pontinha pra cada lado. Nós vamos marcar o meio aqui, que é onde vai ser o meio do nosso lacinho, ó, só marca aqui, depois você vai pegar aqui, ó, traz uma pontinha pra cá. Depois traz a outra, eu acho, com certeza. Aí, o arame ajuda ele a ficar mais assim, ó, mais no formatinho dele. Eu usei esse arame, porque era o arame que eu tinha aqui, mas se você tiver outro que é aquele que não é encapado, melhor ainda, aí você usa o que você tiver, hein. Então, eu trouxe uma pontinha pra cá, depois eu vou pegar a outra pontinha, trazer pra cá, ó. Pra mesmo lado, só que... É, daí já vai formando o lacinho, ó. Daí, eu vou pegar a pontinha aqui do arame e vou enfiar aqui dentro... Do outro. Um do outro aqui, ó. Vamos ver se a mamãe vai conseguir enfiar lá, porque deve ser muito difícil. Só pra... Ó, tá vendo, ó? Enfiei aqui, tá vendo? Ó, ele sumiu, ó. Coloquei uma pontinha pra cá e uma pra cá. Ó, aí a gente vai agora dar o formato no laço. Aí você vai dobrar um pouquinho de cada lado, assim, ali, do ladinho. Aí você vai... E cola, assim, lá no meio. Fazer o formatinho do laço. E cola lá no meio, né? Do jeitinho que você quiser que fique melhor, hein. Ó, aí ele vai ficar assim. Aí cola bem aqui onde não tá soltadinho. Depois, esse outro pedaço que eu pedi pra vocês, que é de 14 centímetros, é pra gente fazer a pontinha. Então, você vai... Não é muito no meio, não. A gente vai deixar uma perninha maior que a outra. Vai dobrar e vai deixar uma perninha maior que a outra. Ó, tá vendo? Uma maior que a outra. Depois, eu vou... Tá colocando aqui. Atrás. Agora... Agora, meninas, nós vamos encaixar o lacinho aqui na tiara. Ó. Colocar assim. E a perninha aqui. Ó. Colocar a perninha aqui por baixo. Depois, eu vou encaixar o lacinho aqui, ó. Vou colocar a perninha com a menor virada pra cá. Não, peraí. Fica mais bonitinho a perninha. É, vou pôr a perninha virada pra lá. Pra não incomodar do lado de cá. Então, ó. Mais ou menos aqui. Passar a cola. E... Colocar com esse braço. Daí, a gente cola aqui e segura. Segura. Segura muito tempo, né? Pra colar bem. Quando tiver colado, se tiver certeza que colou, aí você solta o dedo, ou se você querer colocar o dedo... Agora, vamos colar o lacinho. Aí, coloca um pinguinho de cola de baixo e de lá em cima e coloca o lacinho. Segura aí pra colar bem. Ó. Daí, ficou assim. Uma perninha menor que a outra. Daí, você vai moldar a perninha aí do jeito que você quiser que ela fique. E o lacinho também, você vai moldar. Daí, meninas, agora, gente, pro acabamento no meio. Meninas, agora, com a cola T6000, vou tá colando a manta de strass ao redor da tiara e passando por cima aqui fazendo o acabamento, tá bom? Vamos usar aqui a cola T6000. É, a cola T6000. Minha colinha, que tá durando muito, tá até descorada, ó. Tá até sem tinta, tá? Ai, ai, eu amo essa cola. Tá até saindo a tinta. É, mas ela vai acabar logo. Ela tá quase acabando, mas eu vou usar ela até o último suspiro dela. Dá até pra sorrir no vídeo todo. Acho que vai ser hoje que vai acabar isso aí, viu? É, eu também acho. Se acabar, eu pego uma novinha em folha ali. Aí, a gente vai colar. Se acabar bem na hora que você estiver colando a manta, Aí, você pegou, toma aí, já vai fora isso aí. Corro. Eu acho que ali no... Em cima do lacinho ali, em vez de colar com a T6000, eu vou colar com a cola quente, pra colar mais rápido. Porque tem que ser com uma cola instantânea. Tem que ser com uma cola instantânea. O que que é cola instantânea, Sofia? Eu não sei. Só sei que existe uma cola instantânea. É porque ela cola na mesma hora, né? É. Quando você já cola, já colou tudo. Quando já cola, já colou. Em cada T6000, ela não. Ela demora um pouquinho, né? Porque ela não é instantânea. Eu posso te falar isso tudo. Ó, e aqui em cima do lacinho, eu vou colar aqui com a cola quente, pra colar mais rápido. Se aquela lá também fosse instantânea, aí sim, eu colo também mais rápido. Aquela lá que... Olha só como que ficou. Nossa, ficou muito bonito. Dá pra fazer um milhão de laços com muitas cores. É, pode usar as cores que vocês quiserem. Igual rosa, azul... Aí eu fico ansiosa pra ver o que que vocês vão fazer de diferente com a ideia que eu tô passando aqui. porque a gente faz o vídeo, mas sempre surgem coisas novas, né? Vocês criam coisas novas com o vídeo, fica muito mais bonito. Pessoal, e com certeza essa cola agora mesmo vai acabar e a mamãe não vai conseguir, eu acho. Eu vou conseguir colar tudo. Com essa cola? Com esse restinho de cola aqui. Ah, acho que não. Eu acho que sim. Mas é porque ainda falta muito aí. Meninas, e não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, compartilhar com as amigas, nos seus grupos de WhatsApp, e se inscrever no canal. Deixa seu like. Deixa seu like. Pra fortalecer o nosso canal, pra que a gente possa crescer mais, né? Pra gente possa ter mais artesãs aí acompanhando o nosso trabalho. Vocês não podem dar dislike. Só like, só like, só like, só like. Deslike não é legal, né, filha? Não. Se você não gostou, é só não assistir, pronto. É. Mas não precisa dar dislike. Não. Né? Deixa só o seu like. Se você gostar, deixa o seu like. Se não gostar, é só não assistir. Então eu vou dar uma aceleradinha nesse vídeo pra eu terminar de colar aqui essa manta, tá bom? Então vamos acelerar. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Prontinho, meninas. Passei cola e fico pregando aqui a manta. Agora eu vou cortar aqui. É, pra... pra não precisar de fazer em volta aí, assim, lá... Não passa a manta aqui por dentro, tá, meninas? É. Já vi algumas pessoas colocam a manta aqui por dentro e daí pode machucar a cabecinha da criança, tá? É só até aqui na pontinha, ó. É porque aqui também, aqui machuca muito, porque aqui tem um monte de pininho muito fino. Aqui, nessa pontinha aqui, ó, tem que não deixar sobrando ferrinho. É. Esse meu alicate aqui não é muito... Ó, cortei com a tesoura pra ficar melhor. Meninas, deixa eu tampar a minha cola aqui. Porque senão ela seca, né, com certeza. E vou pregar a minha etiquetinha aqui. Minha etiquetinha de cetim. É, mas... Tem dois e meio centímetro, ó. A gente tem ela lá no site, tá? Se você quer adquirir, nós temos a etiquetinha lá no site. Fazemos ela inspirada na sua logomarca. Se você não tiver logomarca, nós colocamos apenas o nome e o telefone, tá? Você escolhe a cor aí, de como você quer. E é bem bacana tá fazendo acabamento com a etiqueta, porque a pessoa vai ter o seu telefone, caso ela perca seu contato. É só ela olhar lá que vai ter o seu contato. Principalmente se for presente, né? A pessoa der sua tiara de presente, o seu lacinho. A pessoa que ganhou vai ter o seu contato. Porque acaba que a parte de papelaria vai pro lixo, né? A maioria vai pro lixo. E a etiqueta não, a etiqueta vai ficar no laço, na tiara, na faixinha. Olha só, meninas, que coisa mais linda! Gente, eu tô apaixonada! Resolvi de última hora colocar a manta que eu tava... Que, como disse a Sofia, eu tava fazendo os testes e não sabia o que que eu ia usar direitinho. E resolvi aqui colocar a manta. Ficou muito lindo. Mas você aí vai fazer a sua criação, vai me mandar, me marca lá no Instagram pra me ver que você assistiu o vídeo, tá bom? Eu vou amar ver o trabalho de vocês. Eu recebo muitas fotos, muitos me marcam muito no Instagram e eu amo ver. E não esqueça de deixar seu comentário aqui, que eu vou... Põe a mãozinha aqui pra gente fazer um coração, Sofia. Eu vou amar responder vocês e deixar um coraçãozinho pra vocês, tá bom? Eu vou colocar a tiara na cabecinha da Sofia aqui pra vocês verem como que ficou. Gente, olha só, vou colocar a tiara aqui pra vocês verem na cabecinha da Sofia. E ela ama, ela tem várias tiaras dessa daqui, ó, de pompom. Tem até aqui no canal como que faz também. Nós temos esse pompom lá no site, várias cores. Ela ama usar, tá até combinando com o pijaminha dela, que já é à noite agora, né, Sofia? Sim. E ela resolveu colocar esse tiarinho combinando com o pijama dela. Porque aqui é azul. Aqui debaixo é tudo quase azul. Toda de azul. E ela ama ficar combinando. Tira a tiarinha e vamos colocar a tiara que você acabou de ganhar nova. Novinha, Sofia. Coloca. Ainda vai colocar com cuidado. Nossa, que chique. Adorei. Quando a gente for viajar, a gente leva dessa tiara. Com certeza. Arrasou. Vira aí de ladinho pras meninas verem. Não. De ladinho, rostinho assim. Gente, ficou muito linda. Então, gente, não... Olha, pode fazer. Eu garanto pra vocês que vocês vão amar. E eu acho que vai ser venda garantida. Porque eu amei. Ficou perfeita. Merece um like, Sofia? Vou pôr uma meta de like. Uma meta de like pra esse vídeo? Então, vamos. Quantos mil likes? Vamos pôr 30 mil. Nossa senhora. Ai, acho que é muito. Não, vamos pôr mil likes pra esse vídeo de início. Vamos lá? Então, eu mereço mil likes, será? Então, deixa seu like aí nesse vídeo. Comenta, compartilha. Não esquece de se inscrever. Pra até ano que vem a gente completar os 100 mil seguidores. Nossa, eu vou ficar tão feliz. Acho que a mamãe, quando a mamãe tiver um milhão de dois... Nossa, um milhão, um milhão é muita coisa, né? Vai demorar. Eu queria ganhar, ter só 100 mil pra me ganhar a plaquinha. Sofia, vamos mandar beijo pras meninas. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E? Deixa seu like. Beijo, beijo, beijo. Manda tchau. Tchau, um abraço. Like, like, like.